Onde elas estão? Não é longe. Temos que correr. O que aconteceu? Elas ainda estão em perigo? Não se chegarmos lá logo. Qual a direção agora? Por aqui. Estamos quase lá. Vamos, Eibor. Não consegue acelerar o passo? Knud, me conte o que foi que aconteceu. Não dá. Se eu explicasse, você não ia entender. Confie em mim. Você conseguiu. Você trouxe, Eibor. Mandou bem, Knud. O que está havendo? Desculpa, Eibor. Tivemos que te enganar, mas não foi ideia minha. Foi da Aira. Mentir não é um bom jeito de conseguir minha atenção, crianças. Mas tem uma cachorra precisando da sua ajuda. Ela caiu numa armadilha ali. A gente achou que você não viria se fosse só pela cachorra. Aira, isso não é o som de uma cachorra. É uma loba. Mas lobos são um tipo de cachorro, né? Minha mãe que me disse. Claro que é um tipo de cachorro. Escuta esse som. Um cãozinho. Eibor, se não vai nos ajudar a soltá-la, nós vamos tentar. Não é necessário. Vamos ver o que posso fazer. Temos que ajudá-la. Ela pode estar com fome. Pobre, sim. Ela está chorando. Temos que ajudar. Uma chave para a porta da frente. Preciso obter com cuidado. Eu vou soltar aquela loba e rezar a Chir para não ter que matá-la na frente das crianças. A mesa está arrumada. Ele não voltou para casa. Pelo menos devo ficar rápido. Esses crânios têm marcas de dentes. A loba deve ter ajudado ele nos abates. O homem gostava dos troféus. Pelo menos ele deixa esse legado. Calma, calma. Você até tem um olhar gentil. Eu acho. Espera, espera, calma. E eu já fui um guerreiro. Vocês estão bem? Você a libertou. Você é demais, Jacob. Mas ela logo fugiu. E foi sem agradecer nem nada. Ela voltou para a família. Quem sabe? A mãe e o pai dela devem estar apavorados. Ou o marido lobo. Ou a esposa. A gente não sabe. Mas a gente sabe que é hora de vocês três voltarem para o assentamento. Antes que seus pais pensem que lobos comeram vocês. Ah, tá bem. Levante a cabeça, Keynote. Vocês foram valentes hoje. Todos vocês. No futuro, vocês não deveriam sair para explorar a mata sozinhos. Entenderam? Mas você sai por aí sozinho toda hora. Porque eu sou muito sábio. E vocês têm muito a aprender. Sim, mas nós estamos em três. Daí já fica proporcional. Não é bem assim que funciona. Ah, mais lobos. E não é a nossa nova amiga. Fiquem atrás. Olá, é Emma. A nossa amiga-loba. Ah, sim. Ah, não é? 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 Vocês estão bem? Graças a nossa heroína, a loba Cadela. Cadê loba? O quê? Cadê loba? Ah, é Cadela e loba. Ah, não. Não gostei desse aí. Vamos chamá-la de... Ratinho. Não, nada a ver. A gente devia chamá-la de... Dentinho. Por que ela põe os dentes nas coisas? O que você acha, Eibor? Ratinho. Ratinho. É... Uma opção estranha. Mas serve. É nossa melhor amiga. Agora temos que ir pra casa. Nós cinco. Tá bom. A gente só queria ter uma aventura como as suas, Eibor. E conseguimos. E fizemos uma amiga. Faz parte da aventura aprender uma boa lição. Vocês sabiam disso? Sim. É a parte chata. Crianças. Vocês aprenderam alguma coisa sobre animais selvagens hoje? Hum... Talvez. Sim! Faça sempre amizade com eles. São companheiros perfeitos. E muito bom. Minha mãe vive dizendo pra evitar os animais selvagens. Ela não manja. Que tal a gente pensar em silêncio sobre o que aprendemos? Só até chegar em casa. Eu acho que ela gostou de vocês. Claro que sim. A gente salvou ela. Só iam sobrar os restos dela. Igual aquele javali que você matou, Eibor. Vocês viram aquilo? Nós vemos tudo. Nada de contar para seus pais, está bem? Agora se mandem pra casa. E levem a amiga de vocês junto. Oh, Thor, por favor! Aqui! Aqui! A CIDADE NO BRASIL